Oi pessoal, já tendo passado os seminários, a gente vai começar aqui com o estudo da equação de Dirac e das simetrias do espaço-tempo. Para que a gente possa começar a estudar a equação de Dirac, é importante que a gente se lembre dos postulados da mecânica quântica. Existem axiomas, por exemplo, no livro do Cohen, existem três axiomas e mais dois resultados desses que eu vou expor aqui, eles são dados como consequências. Aqui não é importante para a gente. Vamos falar sobre os axiomas? O primeiro deles é que o estado de um sistema é descrito por um vetor de estado, um ket, um vetor do espaço de Huberth. Os observáveis, eles são representados por operadores hermitianos. Operadores hermitianos, se vocês lembram de álgebra linear, eles possuem autovalores reais. Como o que a gente observa é medido, não é um número complexo, é um número real, então é razoável assumir que os observáveis são representados por operadores hermitianos e, portanto, funções dos observáveis em mecânica quântica também são representados pelas funções, pelas mesmas funções dos operadores. O valor esperado é justamente o sanduíche aqui à esquerda pelo estado, então o valor esperado de onde se observava num dado estado, psi, do espaço de Huberth, é dado, é denotado dessa maneira, e é dado justamente pelo sanduíche à esquerda e à direita pelo estado. A evolução temporal do sistema é determinada pela equação de Schrodinger, dado um certo Hamiltoniano, que descreve um sistema na mecânica quântica, e se em uma medida do observável representado pelo operador A, o valor a n, que aqui a gente chama justamente o autovalor, ele for encontrado, então o estado original se transforma no autoestado correspondente de A. Ou seja, quando a gente faz uma medida, a gente está justamente projetando o espaço de Huberth todo, pelo menos a base do espaço de Huberth, em um certo autoestado, uma autofunção correspondente naquele espaço de Huberth. Bom, aqui o objetivo dessa aula é derivar a equação de Klein-Gordon, que é exatamente uma... ele faz o papel de uma equação de onda para uma partícula massiva de spin zero, e logo depois a equação de Dirac. Então vamos lembrar o princípio da correspondência em mecânica quântica, que quantidades clássicas, em mecânica clássica, elas são substituídas por operadores. Então a energia clássica, ela é substituída por esse operador quântico, o E, a energia, existe essa prescrição, ela é descrita em mecânica quântica como IH cortado del-del-T. E o momento, esse P em boldface, ele é um momento espacial, ele tem três dimensões, então a prescrição em mecânica quântica é que ele vá para menos IH cortado nabla, o gradiente. Dessa expressão para a energia não relativística de uma partícula livre, ou seja, a energia é o quadrado do momento dividido por 2m, é justamente a energia cinética da partícula. Então, exatamente tomando essa equação, E é igual a P² sobre 2m, e fazendo a prescrição quântica, olha só, IH cortado del-del-T, é a energia. E o momento 1 ao quadrado, ele vai ser menos H², porque I² é menos 1, nabla quadrado dividido pelo 2m, está aqui o 2m. E como isso são operadores, eles agem em funções de onda. Mas olhem só, vocês viram lá em cálculo 2, funções de várias variáveis que fizeram aqui na UFBC, que esses operadores em relação ao tempo, a derivada em relação ao tempo, aqui a gente tem derivada de primeira ordem em relação ao tempo, e aqui a gente tem derivada de segunda ordem em relação ao espaço. Então, no BAT, quando a gente for mudar de referencial, de algum referencial, se a gente considerar outro referencial, isso daqui não bate, porque operadores diferenciais de primeira ordem, eles se transformam de uma certa maneira perante transformações de Lorentz. e operadores diferenciais de segunda ordem, ou seja, derivadas de segunda ordem, eles se transformam de outra maneira perante transformações de Lorentz. Então, o lado esquerdo se transforma de um jeito e o lado direito se transforma de outro jeito. Então, isso daqui não é covariante. A palavra covariante significa invariante perante transformações de Lorentz. Então, falar que é covariante de Lorentz é um pleonasmo. É só, basta falar covariante. Mas como é a nossa primeira vez aqui, vamos deixar explícito aqui um pleonasmo, não tem problema. Então, essa equação não é invariante perante mudança de referenciais no espaço-tempo. Então, essa equação aqui não pode ser tratada no espaço-tempo. Só no espaço. E no espaço-tempo, a gente tem as três coordenadas espaciais, x1, x2 e x3. O x1 é chamado de... O x, a coordenada x é chamada de x1. A coordenada y, x2. E a coordenada z, chamada de x3. O x0 é um ct, porque c é a velocidade da luz, né? E ct tem dimensão de espaço. Então, vamos chamar essa coordenada de x0. Portanto, todas essas coordenadas, elas são espaciais. ct, quando eu multiplico a velocidade vezes tempo, ela tem... Isso aqui justamente é... A unidade é metros, né? Se for no sistema internacional. Então, é isso. Tudo aqui é espaço. Então, a gente coloca o espaço-tempo de Minkowski. Ele tem uma coordenada temporal e três espaciais. Essas coordenadas são independentes. E o momento relativístico, né? A coordenada temporal é e sobre c, e a coordenada espacial é justamente o momento. Vamos chamar esse e sobre c como sendo p0. Mu, aqui, qualquer índice grego no meio do alfabeto grego, vai ser... A gente vai utilizar para índices do espaço-tempo. Esse daqui é o tensométrico do espaço-tempo de Minkowski. A matriz é a identidade para coordenadas espaciais e menos a identidade para coordenadas temporais e menos a identidade para coordenadas espaciais. As componentes covariantes... Olha só. Essas daqui, o índice está em cima. Então, são componentes contravariantes. As componentes covariantes, elas são determinadas a partir das componentes contravariantes quando eu faço agir aqui o tensométrico. Mas o tensométrico, ela é a identidade para o tempo. Então, quando eu ajo esse vetor aqui nesse vetor, imagina que esse vetor aqui seja um vetor coluna, claro, para que essa ação possa ser feita. Então, na parte temporal não muda nada, porque é a identidade. E na parte espacial, isso daqui é... Essa matriz que sobra aqui, 3 por 3, é menos a identidade. Então, agindo no P, vai dar menos P. Então, essas são as componentes covariantes do momentum. Quando eu faço produto escalar... O produto escalar, no espaço-tempo de Minkowski, ele é justamente um sanduíche. De um lado, o vetor do espaço-tempo, um vetor linha, que multiplica essa matriz vezes o vetor coluna. Então, esse nosso produto interno, ele leva em conta a assinatura da métrica, do tensométrico. Então, o produto escalar do 4-momentum, ou seja, o momentum no espaço-tempo de Minkowski, é E² sobre C² menos P². E a gente pode emular aqui a expressão que foi derivada pelo Einstein, que é justamente quando o limite nessa equação, quando o P vai para zero, ou seja, esse termo some, passa o C² para o lado direito, multiplica ambos os lados por C², e tirando a raiz, vai ser E é igual a mais ou menos MC². As soluções negativas, a gente deixa para depois discutirlas, mas E é igual a MC², é aquela velha e famosa expressão deduzida pelo Einstein, proposta pelo Einstein. Então, a gente, através dessa expressão, a gente pode tentar, aqui é uma primeira tentativa, o nosso objetivo é derivar uma equação de onda para a nossa função de onda, no espaço-tempo. Então, olhem só, dessa equação aqui, se isolamos a energia, vai ficar essa equação. Se utilizarmos a prescrição mecânica quântica, onde a energia é IH cortado ΔΔT, IH cortado ΔΔT, e o P² é menos H², mais H². Então, a gente ficou aqui com uma raiz quadrada de um operador diferencial. Agora, como que a gente sai dessa? Obviamente, a energia, a gente faz agir no... Como são operadores, todo operador age em função de onda, funções de onda. Então, a energia aqui age no Ψ e o lado direito também tem que agir no Ψ. Vamos considerar só o sinal positivo agora, porque o negativo raciocina o mesmo. Vocês vão ver que essa primeira tentativa não dá certo. Por quê? Aqui a gente tem uma raiz quadrada na derivada, o nabla quadrado, que é justamente o laplaciano, que contempla as coordenadas espaciais. Agora, como que a gente se livra dessa raiz quadrada? A gente pode fazer uma expansão de Taylor, só que a expansão de Taylor dessa raiz quadrada, obviamente a gente... Claro, qualquer função analítica ela permite a expansão de Taylor. Agora, considerar apenas os primeiros termos da expansão é quando um dos termos aqui a gente faz a expansão próxima da identidade. Nada nesse radicando aqui nos diz que a gente está próximo da identidade. Então, a expansão de Taylor ela vai ter uma ordem infinita. Se ela tem uma ordem infinita, de novo, o mesmo problema. Do lado esquerdo da equação, aqui ó, IH cortado, ΔΣ e ΔT, a gente encontra uma derivada em relação ao tempo de primeira ordem. E aqui do lado direito, se a gente for expandir essa raiz, a gente vai encontrar infinitas ordens, a gente vai encontrar derivadas espaciais de infinitas ordens pares. Ou seja, o lado esquerdo não é, e o lado direito, eles não são ao mesmo tempo covariantes. então, aqui a gente tem um grande problema. Então, essa primeira tentativa não dá certo isolar aqui, tirar a raiz dos dois lados. Então, a nossa segunda tentativa para a equação de onda é a seguinte aqui, a gente, ao invés de tirar a raiz quadrada, a gente considera a expressão inteira, E², NG², é P²C², mais M²C⁴. Agora sim, a gente faz a prescrição, o E², o E, o operador de energia, é IH cortado, ΔΔT, então o quadrado vai dar isso, agindo na função de onda, e o lado direito é simplesmente a prescrição do P indo para menos IH gradiente, fazendo agir sobre funções de onda. Agora, esta equação aqui, na verdade, é a equação 1, aqui está errado, já já eu corrijo nas notas de aula e vou deixar no site certo. Olhem só, se a gente dividir, esse termo tem H², esse termo aqui tem H², tá? A gente pode dividir por H²C² de ambos os lados da equação e passar esse lado, esse lado esquerdo para o lado direito. Então o sinal aqui vai ser positivo, tá? Vai ser positivo. E a equação, essa equação aqui, vamos resolver esse problema exatamente nesse instante aqui, essa questão aí da numeração. Só um minuto. que é um minuto. E um minuto. só mais um segundo vou tentar compilar agora é que aqui está 1 e aqui está 2 então eu gostaria de simplesmente resolver isso ao vivo vamos tentar só a última vez pronto como a gente gostaria aula 10 pronto, vamos voltar lá então olha só pessoal só um minuto aula 10 continuando aqui exatamente, essa equação 1 ela pode ser escrita, como eu falei a gente dividiu ambos os lados por h² c² então esse termo some vai ficar só o nabla eu passei esse termo para o lado direito e sobrou esse termo mas olha só aqui é muito interessante o seguinte vamos prestar atenção aqui somente para esse esse termo aqui à esquerda em vermelho e para o zero se a gente for considerar somente os termos em vermelho isso daqui é uma equação de onda equação de onda isso daqui é satisfeita por exemplo pelos campos elétricos aqui o campo elétrico nas equações de Maxwell no vácuo o campo elétrico e o campo magnético aqui denotado por B eles satisfazem uma equação vetorial de onda aqui é simplesmente uma equação escalar de onda agora tem esse termo a mais esse termo massivo por isso que a gente chama isso de equação de onda porque é justamente a equação de onda clássica só que existe esse termo aqui m² c² sobre h² que é um termo massivo agora denotando olha só aqui a gente tem c² del p² então isso o denominador aqui é justamente a derivada em relação a coordenada x0 ao quadrado portanto esse termo em vermelho do lado esquerdo ele pode ser expresso como del mu del mu ou seja que é justamente g mu nu del mu del nu tá essas aqui são as derivadas em relação às coordenadas às respectivas coordenadas mas esse termo aqui do lado esquerdo da equação m² c² sobre h² só colocou o quadrado aqui em evidência tá bom então só mais uma observação depois daqui a duas aulas a gente vai ver direitinho vai relembrar direito o eletromagnetismo porque a gente vai precisar disso talvez na metade da aula que vem já olhem só isso daqui descreve claro uma partícula escalar ou seja de spin zero tá então isso não pode descrever o fóton né no eletromagnetismo no eletromagnetismo porque o fóton tem spin 1 né no eletromagnetismo clássico né o fóton é considerado é não massivo só que os dados experimentais disponíveis a gente não consegue mostrar que a massa do fóton é zero tá mas a tentativa aqui claro que o eletromagnetismo ele explica de maneira excelente né a eletrodinâmica quântica dentro de um modelo padrão como a teoria de calibre né é do grupo 1 o eletromagnetismo ele é explica muito bem a fenomenologia tá e a massa do fóton é no eletromagnetismo clássico é zero tá só que experimentalmente ela tem esse limite superior ou seja se o fóton tiver massa né aí a gente não está falando mais de eletromagnetismo clássico a massa deve ser menor que 10 a menos 50 quilos ou seja o fóton é realmente bem magrinho se ele tiver massa no limite da massa é igual a zero se a gente colocar aqui a massa é igual a zero vai dar e é igual a pc onde esse p em itálico é justamente a norma do vetor é do momento espacial p tá existem eu estou falando isso pessoal porque no futuro em teoria quântica de campos se eu presumo que algum de vocês vá cursar essa disciplina que é bem importante lá a gente vê algumas formulações onde o fóton tem massa como o eletromagnetismo deproca tá mas aqui o fóton não tem massa não mas o importante aqui é justamente que essa equação de onda né na mecânica quântica ela é justamente a equação de onda que está em vermelho aqui mais um termo massivo tá então a gente viu justamente isso agora chamando denotando esta parte aqui do do da equação de onda como um box né isso aqui é chamado da lambertiano da lambertiano que é exatamente um lapaciano em quatro dimensões então essa daqui é a forma canônica da equação de Kalenguardo tá bom a equação de Kalenguardo certamente ela não é um passo final tá e eu vou explicar isso daqui a pouquinho em termos de corrente de probabilidade bom a lagrangiana de Dirac a gente vai ver na aula que vem o eletromagnetismo de Maxwell e a interação entre os dois é capaz de revelar todos os fenômenos observados que vai da escala macroscópica é claro que se a gente estiver falando em termos de uma estrela o sol por exemplo aí a gente já entra gravitação mas a questão aqui é coisas macroscópicas até ordem de fentômetros Dirac e Maxwell eles explicam tá então por isso que é importante a gente trabalhar bem essa parte pra chegar na equação de Dirac pro elétron a gente acabou de ver que a equação de Kalenguardo é dada através dessa expressão se a gente multiplicar por menos y estrela a equação de Kalenguardo vai dar esse resultado multiplicando por y o conjugado da equação de Kalenguardo ou seja tomo o conjugado aqui dessa equação e multiplico por y então a gente obtém essa expressão se a gente somar as duas equações essa equação aqui e essa equação aqui de baixo a gente tem a equação da continuidade ou seja rearranjando os termos fazendo as derivadas aqui a regra do produto das derivadas e cancelando os termos então olha só é derivada em relação ao tempo de alguma coisa e essa alguma coisa a gente vai chamar de ρ né como a a densidade né mais o divergente de outra coisa e essa outra coisa a gente vai chamar de densidade de corrente tá então essa daqui a equação de Kalenguardo ela é equivalente a equação de continuidade onde ρ descreve uma densidade tá depois a gente vai ver que essa é uma densidade de probabilidade não de carga mas de probabilidade e j é a densidade de corrente tá então as fórmulas explícitas delas são dadas através dessa maneira através simplesmente de identificar essa equação como a equação de e reescrever a equação de Kalenguardo né como a gente falou no slide anterior a gente multiplica por menos ipsi estrela a equação e multiplica por ipsi o conjugado dela e somando as duas rearranjando os termos dessa equação agora esse termo aqui menos i h cortado sobre 2m ele foi inserido de maneira a que o resultado ele dê o mesmo do caso não relativístico então isso daqui vale para os dois casos agora é importante notar aqui o seguinte olhem só o ρ essa densidade na verdade é uma densidade de probabilidade ela tem um termo aqui menos o outro termo então por causa desse sinal negativo essa essa densidade ela não é positiva definida tá então ela 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 não pode ser interpretada não pode ser interpretada como uma densidade de probabilidade né ela não pode ser interpretada dessa maneira muito embora qualquer densidade se você multiplica pela carga do elétron esse E onde E é a carga do elétron então isso daqui é justamente uma densidade de carga tá então a equação de Klein-Gordon como a gente viu é uma equação diferencial de segunda ordem em relação ao tempo né e ao espaço e como é uma equação diferencial de segunda ordem né em particular em relação ao tempo portanto a gente tem para resolvê-la a gente tem que considerar valores iniciais de psi e da derivada porque é uma equação de segunda ordem então a gente tem que ter duas condições iniciais tá em cada ponto né em qualquer ponto do espaço eles podem ser escolhidos tá mas como eu já havia observado essa densidade ela pode ser positiva em alguns pontos do espaço e negativa do espaço tempo né e negativa em outros pontos do espaço tempo então isso daqui como a densidade de probabilidade ela tem que ser ela não pode ser negativa então isso daqui não é a densidade de probabilidade ainda tá bom a equação de Klein-Gordon né se a gente ver aqui a equação de Klein-Gordon ela possui duas soluções de onda livre tá é uma exponencial de IET menos o produto escalar entre o vetor momento e o vetor posição sobre H cortado tá se você substituir essa expressão aqui é proporcional é uma combinação linear né se você substituir essa expressão na equação de Klein-Gordon você tem justamente a expressão para energia em termos do momento da massa tá de novo como a gente tirou a raiz quadrada aqui a gente tem dois sinais negativos dois sinais um positivo e um negativo né então energias elas podem ser positivas e negativas por ser negativa e esse momento aqui por exemplo ele pode ser muito grande ou a massa pode ser muito grande então ela não é limitada inferiormente né ela pode ser ela pode alcançar valores arbitrariamente altos como essa teoria essa função de onda ela não leva em conta ainda o spin então né essa teoria escalar não contém spin e pode descrever partículas de spin zero na verdade ela é muito bem sucedida para se descrever mesons neutros ou seja mesons sem carga né mesons são partículas elementares formadas por um antiquark e um quark tá ligado por ligados claro por glumns e mesons neutros pseudos escalar tá o campo escalar campos pseudos escalares de Klein-Gordon que satisfaz a equação de Klein-Gordon descrevem por sua vez mesons carregados tá mesons carregados e suas antipartículas mas aqui a gente só vai mexer com a equação de Klein-Gordon na sua forma escalar bom como a gente viu ela tem energia positiva e negativa a energia não é limitada inferiormente é ela só pode descrever partículas com spin zero né partículas neutras então como o elétron tem carga negativa e o pósitron ele tem carga positiva a equação de Klein-Gordon ela foi rejeitada inicialmente né porque o objetivo do do Dirac principalmente do Dirac né mas antes dele o Pauli é concomitantemente o Fermi eles queriam fazer uma teoria para o elétron então a equação de Klein-Gordon embora ela possa descrever mesons neutros né partículas de spin zero é ou mesons carregados também né se a gente tratar o pseudo escalar que a gente não tratou aqui é ela não consegue descrever o elétron em vez disso né o Dirac o próprio Dirac ele introduziu uma equação diferencial de primeira ordem com densidade positiva isso aqui a gente vai ver com detalhes agora tá e soluções de energia negativa eles na na interpretação do Dirac lá da década de 30 ele interpretou como estados ocupados de energia negativa descrevem antipartículas né que foram observadas né por exemplo o pósitron ele foi observado já quase um século atrás né então agora a gente vai vai prestar atenção né vai focar na derivação da equação de Dirac a equação de Dirac é como a equação de segunda ordem de Klein Gordon não descreve elétron vamos tentar a equação de primeira ordem ou seja derivadas aqui em relação ao tempo e aqui derivadas espaciais olha só esse del k del subíndice k ele significa justamente a derivada em relação a xk tá aqui k é igual a 1, 2 e 3 as três coordenadas espaciais então esse daqui é o Hamiltonian menos ih cortado velocidade da luz um alfa k que a gente não sabe o que é tá alfa k del k isso daqui é justamente a somatória uma somatória de Einstein índices repetidos que estão em lados opostos eles somam então isso daqui é alfa 1 del a derivada em relação a x1 mais alfa 2 a derivada em relação a x2 a derivada que é em relação a y mais um alfa 3 a derivada em relação a z que é o x3 mais beta que é outro parâmetro que até agora a gente não sabe mc² tá então vamos tentar o Dirac tentou dessa maneira postulou uma equação de primeira ordem tá lembrando mais uma vez enfatizando que essa daqui é a somatória de Einstein tá aí é a equação de primeira ordem pra uma tentativa de que a energia seja positiva né claro que se a equação ela ela é invariante por transformação de Lorentz ou seja ela é covariante no espaço-tempo então significa que como eu tenho do lado esquerdo a derivada em primeira ordem em relação ao tempo eu só posso ter do lado direito a derivada em primeira ordem em relação ao espaço também isso é o mínimo requisito necessário o Hamiltoniano ele é linear no operador momentum porque o menos ih cortado isso daqui faz às vezes do gradiente né uma espécie de gradiente então ele é linear tanto no momento quanto em energia e essa equação olhem só se alfa k alfa 1 alfa 2 alfa 3 e beta eles fossem números então olhem só esse segundo termo do lado direito da equação de primeira ordem se beta for um número isso daqui é um número só que se alfa for um número alfa 1 alfa 2 e alfa 3 forem um número a gente tem aqui a derivada em relação a coordenada espacial né então olhem só aqui a gente tem a derivada em relação ao tempo beleza bate com derivadas em relação ao espaço mas aqui a gente tem o escalar então de novo se esses coeficientes alfa 1 alfa 2 e alfa 3 e beta eles fossem números né então a equação não seria invariante em relação a rotações espaciais o que é um grande problema porque se a gente está medindo o elétron aqui na bancada do laboratório e simplesmente rodar a mesa a medida tem que ser a mesma tá a gente tem que medir a mesma coisa então seria um absurdo se a gente considerasse beta e alfa 1 alfa 2 alfa 3 como escalares tá como números portanto alfa k alfa 1 alfa 2 alfa 3 e beta eles devem ser matrizes hermitianas quadradas claro né devem ser matrizes quadradas só que a gente não sabe ainda a dimensão então vamos chamar n por n tá pra que claro devem ser matrizes hermitianas porque o operador hamiltoniano ele tem que ser hermitiano como é hamiltoniano através da equação Schrodinger né e h cortado del psi del t é igual a h psi então o h tem que ser hermitiano então vai existir uma densidade de probabilidade conservada positiva tá positiva porque é por isso que eu acabei de falar agora as componentes de psi eles devem satisfazer a equação de Carl Gordon claro porque a gente já deduziu a equação de Carl Gordon tá agora isso daqui é a equação de primeira ordem se eu fizer agir o lado esquerdo aqui duas vezes tá se eu compor duas vezes o hamiltoniano ou seja a dupla composição do hamiltoniano do lado esquerdo vai ficar menos h quadrado derivada segunda em relação ao tempo do psi agora do lado direito se vocês compuserem o h se vocês o h é só isso o hamiltoniano é só isso façam agir do lado esquerdo desse lado direito da equação o h de novo então se vocês abrirem as contas vai dar isso só que isso daqui ele tem que ser igual a equação de Carl Gordon tá então basta rearranjar os termos aqui como a equação de Carl Gordon é a derivada segunda o da Lambertiano isso aqui é o da Lambertiano então beleza tá aqui a derivada segunda em relação ao tempo e aqui tem que ser derivada segunda em relação ao espaço ou seja quando i foi igual a j quando esse i aqui foi igual a j então significa que aqui vai ser um um alfa i alfa i mais alfa i alfa i com esse dois embaixo sobra só alfa i ao quadrado isso tem que ser identidade da mesma maneira olhem só essa parte aqui se a gente dividir por h quadrado dos dois lados da equação aqui tem o h quadrado aqui tem o h quadrado aqui o primeiro termo também é o h quadrado se a gente dividir por h quadrado c quadrado dos dois lados da equação a gente vai cair justamente aqui no da Lambertiano e isso daqui pessoal quando i for diferente de j isso daqui vai ser justamente o delta de crônica tem que ser o delta de crônica e esse termo aqui não aparece derivado de primeira ordem em psi não aparece na equação de Klein-Gordon só aparece derivado de segunda ordem e o termo constante então esse termo aqui tem que ser zero então isso daqui é o segundo termo a segunda linha dessa equação ela tem que ser zero ela tem que ser zero então essas são as propriedades dessas matrizes tá essas três propriedades as matrizes elas tem que satisfazer aqui a identidade claro n por n aqui a matriz zero n por n bom esse espinor como a matriz é n por n é claro que perdão o espinor a gente não falou ainda é claro que essa função de onda também ela tem que ter tem que ser um vetor coluna de tamanho n né com n componentes psi 1, psi 2, psi 3 até psi n e as componentes de psi elas cada componente de psi ela deve satisfazer equações de Klein-Gordon tá exige uma corrente conservada no espaço-tempo tá cuja componente temporal é uma densidade positiva e claro a equação deve ser covariante agora como a função de onda é um espinor uma coluna de n componentes então o o conjugado dele vai ser justamente um vetor linha com componentes conjugadas tá então multiplicando a equação de Dirac tá a equação de primeira ordem que o Dirac propôs à esquerda pelo conjugado a gente obtém essa equação agora multiplicando primeiro vão tomar agora o complexo conjugado dessa equação e multiplicando por psi a gente obtém essa segunda equação tá então a gente obteve através de um processo essa primeira equação e Doa processa a segunda equação e se a gente subtrair essas duas equações a gente vai obter essa equação aqui só um só um momento aqui subtraindo só um minutinho isso aqui tá certinho agora tá olha dessa vamos lá né olha só substituindo isso daqui né subtraindo essa equação dessa a gente pode rearranjar os termos dessa maneira vai ser derivada em relação ao tempo de uma de um psi daga psi só psi daga psi é justamente a norma do vetor coluna tá por isso que se a gente identificar isso daqui o psi daga psi como sendo uma 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 densidade isso daqui é exatamente a densidade de probabilidade em mecânica quântica e como ela norma o quadrado de um vetor norma o quadrado de vetor né ela é positiva positiva definida ela não é negativa tá e o restante aqui né o restante aqui pessoal a gente pode é é é olha só se esse beta se alfa i alfa 1 alfa 2 alfa 3 eles forem matrizes hermitianas e se beta também for hermitiana então significa que o beta é igual ao beta daga e esse termo aqui é igual a zero acabou e é portanto o rho é o o o daga o psi que é a norma do vetor quadrado né que é justamente a soma a somatória do quadrado das componentes isso sim é positivo definido então a gente pode chamar de densidade de probabilidade e a densidade corrente né a densidade corrente satisfaz justamente é a equação da continuidade tá então esta equação 3 é a equação da continuidade agora se a gente denotar j0 de c ru né c ru então a gente pode multiplicar aqui em cima e embaixo por c né e c delta t vai ficar justamente a derivada em relação a x0 então a gente pode definir escrever a equação da continuidade na sua forma covariante del mu j mu é igual a 0 tá bom é bom equação da continuidade a gente já mostrou aqui as matrizes alfa 1 alfa 2 alfa 3 e beta satisfazem essas equações agora como elas anticomutam e seu quadrado é igual a 1 né então significa que é né com o quadrado delas é igual a a 1 né nesse sentido é exatamente claro a identidade então significa que é alfa 1 alfa 2 alfa 3 e beta possuem alto valores mais ou menos 1 tá porque simplesmente o quadrado delas é a identidade então a gente pode reescrever essa equação né justamente dessa maneira multiplicando aqui simplesmente a direita vamos multiplicar essa equação a direita por beta então aqui vai ficar um beta quadrado que é igual a identidade né e aqui vai ficar beta alfa i beta alfa i beta tá então vai ficar passando do lado direito vai ser alfa i aqui tanto faz o nome do índice tá alfa i é menos beta alfa i beta agora se a gente tem uma equação assim entre matrizes a gente pode tirar o traço dessa equação então o traço do lado esquerdo é igual a menos o traço do lado direito só que o traço existe eu posso permutar ciclicamente as matrizes tá então posso passar esse beta aqui pra cá pro lado esquerdo vai ficar um beta quadrado né alfa k e beta quadrado é a identidade então significa que o traço olha só o traço perdão pessoal aqui só tem um sinalzinho é contrário aqui cíclica do traço menos traço agora tá certinho compilamos né então olha só a gente mostrou que o traço da matriz alfa k alfa 1 alfa 2 alfa 3 é menos o traço dela significa que o traço da matriz é zero né porque o traço é um número de maneira equivalente a gente pode mostrar que o traço de beta também é igual a zero tá então a gente tem essa essa propriedade aqui bom como o número de alto valores positivos e negativos deve ser igual né então significa que e o traço é zero então um tem que cancelar o outro né então significa que n é par a dimensão do seu espaço ela tem que ser par então vamos começar quando n é igual a zero a dimensão do espaço é igual a zero é exatamente um ponto a origem então não faz sentido estudar a mecânica quântica na origem né é do sistema de coordenadas então o próximo passo é n é igual a dois só que olhem só a gente tem aqui quatro matrizes alfa 1 alfa 2 alfa 3 e beta tá e elas anticomutam só que um é é matriz no espaço de matrizes dois por dois né complexas a gente tem como a base a identidade e as matrizes de paulo só que como a gente precisa de quatro matrizes e apenas três matrizes que são justamente as matrizes de paulo sigma 1 sigma 2 sigma 3 elas anticomutam a gente não tem quatro matrizes que anticomutam então vamos dar um passo além então n é igual a dois também não é suficiente né não é suficiente então n é igual a quatro é a menor dimensão que é possível conceber essa estrutura algébrica tá então a gente pode quando a dimensão é quatro ou seja no espaço-tempo existe essas matrizes é existe a possibilidade de escrever essas matrizes tá uma representação particular dessas matrizes olha só elas elas têm que satisfazer essas propriedades então vocês vão provar na lista 3 que essa representação aqui onde sigma i são as matrizes de paulo elas satisfazem estas estas relações tá então vamos lá como esse aqui é o último slide aqui a gente tem a equação de Dirac né com essa representação particular essa daqui é chamada representação padrão da equação de Dirac tá não acabou por aí não pessoal na aula que vem a gente vai falar nas próximas três aulas a gente vai falar de equação de Dirac né então esse psi como como existe quatro dimensões então esse psi né as matrizes são quatro por quatro então esse psi é um vetor coluna de quatro componentes cada componente é um campo escalar que depende das coordenadas do espaço e a gente chama esse vetor coluna de quatro espinor ou simplesmente espinor tá espinor de Dirac agora existe o ponto final aqui pra mim é o é um dos mais importantes do curso que isso daqui até agora é um vetor coluna né por que que a gente chamou de espinor simplesmente porque sobre transformação de Lorentz a gente vai ver nas próximas aulas que os espinores eles se transformam de uma maneira bem específica tá então não é todo não é todo vetor coluna que é espinor tá bom então a gente faça aí já os exercícios que dá pra fazer na lista e na aula que vem a gente continua tá bom obrigado e aí Obrigado.